O que é isso aí com essa striper? Oi, gente, vamos lá! É um vídeo ou dois até que a gente tem reposta de Pantil? Oh, shit! Música Não se esqueça de fazer uma coisa assim Música 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 Próximo dia O que vai chegar? Oh! Não, não, não! O que vai chegar? Não, 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 não. Vamos, vamos. Vamos lá. BANCH. RUN. Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não!